Bom dia, gente! Subi aqui em casa agora pra me pegar uma roupa ali de faxina, porque o vídeo de hoje é vídeo de faxina, gente. Como vocês sabem, minha casa está em obra, a gente tá colocando o gesso, né? E a parte do gesso foi finalizada, da pintura também foi finalizada e hoje nós vamos fazer aquela faxina pesada. Eu não vou estar sozinha, eu vou contar com a ajuda de uma irmã lá da igreja que é faxineira, e aí eu chamei ela pra me ajudar aqui, porque sozinha eu não ia dar conta, tá muito sujo, gente, muita coisa pra fazer. E eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, tá? Não prometo pra vocês gravar com detalhes, porque assim, tem muita coisa pra fazer e se eu for filmar coisinha por coisinha, ainda vai demorar muito mais, né? Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação aí da casa e vocês vão acompanhando um pouquinho da minha faxina, eu espero muito que vocês gostem, tá? Mas eu tenho certeza que esse antes e esse depois vai ser assim, ó, inexplicável, porque a sujeira tá pesada. Então se você já gosta de vídeo de faxina, já deixa o joinha pra me ajudar que é muito importante. E bora colocar a mão na massa, eu vou trocar a roupa e bora, partiu, vamos limpar essa casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, quase finalizada essa faxina. Agora eu tô, tenho que voltar as coisas pro lugar, mas eu lavei louça por louça e sequei uma por uma, limpei todo o armário aqui. Aqui a mesma coisa, limpei tudo, 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 que vocês viram, eu lavei todas as louças. Aí limpei aqui o azulejo, ó, limpinho, as janelas ficaram impecáveis, como eu disse pra vocês, uma irmã da igreja, né, que mexe com faxina, ela veio me ajudar. E aí, ó, as janelas ficaram impecáveis. Aí eu limpei todo esse armário aqui, como vocês viram, hoje deu uma areada boa no meu forno. A geladeira também eu havia limpado. A irmã lavou o chão, ó, ficou impecável, gente, o chão tá todo limpinho. Agora eu tô colocando as coisas no lugar, então aqui no banheiro eu vou colocar o conjuntinho de banheiro ali, vou colocar tudo aqui. No quarto das crianças já comecei a organizar os brinquedos, ó, a gente lavou todos os brinquedos também. O chão tá limpinho. Na sala já colocamos o sofá, aí eu lavei a capa de almofada, daí eu vou colocar só a manta, hoje por aqui sem as almofadas. Já tirei pó de todo o rack lá, né, tirei do painel e ela de baixo, a mesinha limpa também. Tá quase finalizado, gente. Aí eu tô esperando o esposo chegar, que ele levou as crianças pra passear, né, e aí pra trazer a nossa cama, ó, vai estar tudo limpo aqui também. O espelho, tudo limpinho, graças a Deus. E lá na lavanderia eu tô lavando mais roupa, né, gente, porque roupa brota. Aí aqui tá os paninhos de limpeza, que eu vou colocar de molho. Aqui ainda tá secando, aí eu nem vou entrar não. Mas aí eu já vou, já vou vir organizar aqui, mas primeiro eu vou acabar aqui dentro, né. Vou acabar de colocar essas coisas aqui no lugar, ó, né, pra já ficar cozinha toda arrumadinha. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter where you are. You will find happiness somewhere. You will make it back out there. Oh, don't you let your heart grow cold. Waiting in line for something that you know. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Subimos a nossa cama hoje. Já peguei roupa limpa pra colocar. Aí aqui ainda tem algumas coisas em caixas que são roupas que tava lá na minha mãe que a gente tava usando. Aí aqui tá das crianças que eu separei. Então tem que guardar essas roupas aqui. E a gente tá organizando, ó. Tá um pouquinho de bagunça que tava tudo aqui agora. O esposo tá ajeitando a parte da sala, dos computadores e tudo. Aí eu tava ajeitando a cozinha que a gente trouxe tudo que tava lá embaixo pra cá, né. Ainda tem que colocar as cortinas aqui, ó. Aí a gente tá finalizando hoje a parte da organização da faxina, né, gente, ó. Então agora eu vou colocar a roupa de cama limpinha. Hey, where have you been? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, descabelada estou, mas enfim, a casa tá limpa e organizada. Gente do céu, que trabalheira que foi, viu? A casa tava muito suja, muito bagunçada. Eu tentei gravar assim o máximo que eu consegui da faxina pra vocês. Porque se eu fosse gravar detalhadamente, gente, ia demorar muito mais. Vocês viram que eu fiquei ontem o dia todo, a gente começou a faxina 8 horas da manhã e ficamos até as 6, né? Eu e mais a outra moça que veio me ajudar aqui a fazer a faxina, né? Ela é uma irmã lá da igreja que já faz faxina pra fora. Então, eu chamei ela, gente, pra me ajudar porque senão não ia ter como, porque tava muito sujo mesmo. Aí a gente foi dividindo as tarefas, né? E aí a gente conseguiu. E aí hoje eu fiquei por conta de organizar. Então, colocar as roupas de cama, né? Colocar tudo no lugar, os brinquedos, porque tava tudo fora do lugar. Enfim, vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, antes de mostrar aqui o quarto, o que que vai faltar agora na obra, gente? Somente colocar os spots aqui na obra de dentro, tá? Porque aí essa semana que vai começar o pintor, vai começar a obra do lado de fora, que a gente também vai pintar o lado de fora, tá? Enfim, ó, o quarto ficou assim. Aqui tá meus equipamentos, né? Limpei todas as mesinhas de cabeceira, o espelho. Coloquei roupinha nova de cama. Eu tirei a saia da cama, né? Do box aqui, pra poder lavar. Daí, gente, coloquei roupa de cama cheirosa, limpinha. Coloquei também cortina, ó, limpinha. E agora eu vou manter essa cortina clarinha. Gente, eu tô numa vibe de tudo claro, sabe? Eu gosto, podem ver que a casa tá toda branquinha. Bem branquinha mesmo. E eu gosto de tudo branco. Os móveis, eu tô trocando tudo pra branco. Porque, sério, eu gosto muito desse ar, sabe? Clarinho. Me dá uma pureza, uma calma no meu coração. Eu gosto muito. Então eu coloquei essa cortina aqui, ó. Que ela é clarinha, tá vendo? Ela já ficou aqui no meu quarto um tempo. Aí depois eu acabei colocando aquela mais escura. Mas agora eu vou manter essa clarinha aqui, tá? Aí limpei todo o guarda-roupa por dentro e por fora. Ó, tá até brilhando. Foi bom que eu também já aproveitei e organizei. Não tava bagunçado o guarda-roupa, porque eu mantenho. Mas aí eu já dei uma bela organização. O chão ficou limpinho. Ó, como é que tá brilhando. Tudo limpinho. Aí eu passei também um lustramóvel na porta, porque a gente invernizou. Aí eu aproveitei pra passar um lustramóvel pra ela ficar bem brilhando. Dá um cheirinho gostoso na casa. Aqui no quarto das crianças, ó. Coloquei roupa de cama limpa na caminha delas. Ó, então tá tudo limpinho. Aí os brinquedos, a gente lavou um por um. Todos, todos os brinquedos. Aí hoje eu organizei todos eles aqui. Limpei a água da roupa de Maria também. O de Radassa, ó. Tá tudo brilhando e tudo limpinho, gente. Agora sim, tá tudo limpinho mesmo. O chão aqui também, ó. Ó, tá limpíssimo. Limpei aqui a penteadeira dela. Tá limpinha também. A mesma coisa, passei aqui lustramóvel na porta. Limpei toda a cama dela também. Passei lustramóvel, ó. Aí o quarto também ficou organizadinho. Lavei a cortina. Daí eu já coloquei ela secar no varal mesmo da cortina pra não ficar amassado, né, gente. É uma bela dica, viu? Quando você for lavar a cortina, já coloca secar no varal mesmo da cortina. Porque ela não amarrota. Já seca toda bonitinha ali na janela. O quadro das crianças também ficou pronto. Aqui, ó. A sala de jantar. O chão, ó. Tá limpinho. Limpei também as cadeiras, né? Eu e ela. As cadeiras e a mesa. Tá tudo limpinho. As janelas também, né, gente? Ó, limpamos todas, viu? Tá tudo limpinho. Lavei também essa cortina aqui, ó. Da sala de jantar aqui, ó. Que é essa de renda. Gente, ela tava até amarela. Aí eu lavei. Agora ela tá branquinha, bonitinha. Aí lembra que a cabana das meninas ficavam aqui, né? A cabana delas estava imunda. E elas já tinham rasgado a cabana. Ela já não tava tão legal. Então eu achei melhor desfazer. Não tava legal mais aquela cabana, gente. Aí aqui essa caixinha. Aqui está todos os materiais pra fazer a instalação dos esportes e das luminárias novas. E aqui, gente, essas caixas aqui são bonecas. E ursinho de pelúcia que ficava dentro da cabana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar alguns baúzinhos ou igual o cestinho de brinquedo pra guardar esses ursinhos de pelúcia e as bonecas delas. Eu separei muitos pra doar. Deixei aqui realmente só o que elas gostam muito. Elas são muito apegadas por enquanto. E brincam sempre. Então tá nessas duas caixas de papelão, tá? Mas aí, ó. A copa aqui também, ó. Limpinha. Ó, a visão aqui geral da copa. Ó. Tudo branquinho, tudo limpinho. Ai, que paz no coração, né? A cozinha também que tava um caos que vocês viram. Limpei tudo. Eu lavei bem o azulejo aqui, gente, ó. Lavei muito mesmo porque tava muito sujinho de... Tava sujo, gente, de tinta, sabe? Nos azulejos, nos rejuntos. Aí eu lavei mesmo. Eu fiquei por conta da cozinha enquanto ela foi fazendo a casa. Limpei a minha plantinha. Aí lavei toda a bancada, o fogão. Areeei tudo aqui, ó. Aí daí ela limpou a janela. Eu lavei a sainha ali de cortina. Daí ela limpou a porta. Ó, tá tudo brilhando. Aí vocês viram que eu lavei louça por louça aqui debaixo da pia. Eu lavei tudo e limpei tudo. E organizei toda a dispensa de novo. Eu lavei cada prato, de colher por colher, tudo. Porque tava tudo empoeirado. Então eu lavei todas as louças. Então aqui a dispensa tá limpinha e organizada. Aqui debaixo. Deixa eu fechar aqui. E aqui a mesma coisa. Eu lavei todas as panelas. Tudo, tudo, tudo. Ó. E aí tá organizadinho assim também, gente. Nossa, deu trabalho, viu? Porque eu lavei todas as louças da casa. É, limpei a geladeira. Aí fry também. Limpei esse armário aqui. Tá todo limpinho. Dei uma bela areada no meu forno. Que tava muito sujo. Olha o brilho que ficou, gente. Ficou novo de novo. Mas deu um trabalhinho, viu? Limpei o micro-ondas também. Aqui tá a nossa farmacinha. Porque eu tô com alergia. As meninas estão muito gripadas. E aí tá a nossa farmacinha aqui, gente. Também aproveitei pra limpar, né? Dentro do armário. Limpei a dispensa toda. Então, ó. Tá tudo organizadinho aqui também. Ó. E a cozinha ficou limpíssima. O chão. Ó. Ah, gente. Que paz ver a casa assim, né? Não. Ó. Tudo limpinho. Aí já coloquei aqui, ó. Roupa pra estender. Eu lavei essas toalhas aqui de banho e lençol. Daí já aproveitei pra colocar outra maquinada de roupa bater. Já está batendo aqui. Tenho que lavar esse edredom aqui. O dia tá o quê? Lindo. Maravilhoso. Dei uma limpadinha aqui nesses tênis que estão aqui pegando um arzinho. Limpei ali todos os produtos de limpeza. Limpei ali também onde fica os coisinhas. Opa. Só não pode quebrar o aspirador porque ele é meu amigo. Limpei também essa sapateira aqui das meninas. Já coloquei ali, ó. Os paninhos que a gente usou pra fazer a faxina de molho. E o chão da lavanderia também, ó. Tá limpinho. Tudo limpinho por aqui, gente. A sala. Ó. Coloquei. Aspiramos todo o sofá e limpamos ele. Aspiramos e limpamos. Aí coloquei mantas limpas, ó. Capa de almofada limpa que eu lavei também. Agora só falta o tapete que eu vou lavar. Aquele fio tá ali por enquanto porque a gente vai comprar uma canaleta, né? Pra colocar ele ali na parede, que é o fio da TV. Lavei a cortina aqui também. Tirei pó aqui, ó. Da mesinha. Aspirei toda essa cadeira aqui de escritório. Lintei ela também. Aqui também é o nosso rack. As meninas estão aqui brincando agora, né? Tá fazendo um quarto. Tá fazendo um quarto? Cada um tá fazendo uma parte. Elas estavam assistindo videozinhos de animais que elas amam. Esse daí é muito engraçado. Elas gostam muito. E aí eu limpei aqui, coloquei minhas florzinhas. Tá tudo limpinho aqui. O chão da sala também, gente. Mãe. Oi, meu amor. Minha menina da bonequinha. Você achou. Ó, o chão tá limpinho também aqui. As mantinhas limpas. É de trocar roupa. E lá fora, gente. Lá fora a gente lavou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a gente limpou todo o vidro aqui, né? E lavou o chão todinho. Ainda tem alguns rejuntos que estão com um pouquinho de tinta assim, sabe? Garradinho, gente. Mas isso aqui é com o tempo que vai tirando. Aí ali tem mais roupa secando. E aí ainda tem material ali. A garagem aqui tá uma bagunça. Por quê? Ainda tem os materiais que vai fazer aqui fora. As tintas, todas as coisas que vai usar aqui. Escada e tudo mais. E aqui é tudo lixo, gente. Que a gente tirou da casa. É alguns brinquedos que estão quebrados e tudo mais que eu tirei. Vasilhas que estão quebradas também eu tirei. Tirei muita coisa. Aproveitei pra fazer uma geral, ó. Então tem todo o lixo aqui. Olha o tanto de lixo que deu, gente. Faxina é assim. Faxina não pesada é assim, né? Aí aqui tá essa baguncinha por enquanto. Porque enquanto não acabar de fazer tudo aqui, não dá pra desocupar isso aqui. Igual nesses sacos aqui são lonas, tá vendo? Que usa pra tapar o chão. Aquelas caixas ali são tudo ferramentas. Então é só depois que acabar tudo que vai limpar. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Como é que o gesso agarrou aqui? Os rapazes fizeram as massas do gesso. E eles não forraram com lona. Então em alguns lugares o gesso pegou, gente. Custa sair, tá? Eu já esfreguei isso aqui até com bucha e bom brilho. Mas custa sair. Fica meio manchado, ó. É só com o tempo mesmo. Mas do que tava, gente, tá limpíssimo. Ó, o chão tá tudo limpinho. Limpamos o portão ali também. As portas tá tudo limpo. Agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês. Ó, que também tá limpinho. Vamos lá no banheiro que é o último lugar da faixinha. Ó, gente. O banheiro também, ó. Finalizado. Limpinho também, ó. Pancada limpa. Armário. Chão lavadinho. Ó. Azulejos também, ó. Limpinhos. Muito bom. Tudo limpinho, né? Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de a gente ter acompanhado um pouquinho da faxina. Como eu disse, eu não deu pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Porque realmente, gente, tava muito sujo. Muito sujo mesmo. E se... E pra gravar demora, sabe? Posicionar a câmera e tudo mais. E aí, o meu esposo saiu com as crianças pra mim poder ficar somente na faxina mesmo e terminar. Então, eu tinha que dar conta de fazer tudo, o pesado mesmo, ontem, porque as crianças iam voltar. E com as crianças em casa, como que ia fazer aquela faxina? Os meus pais não estavam aí. Então, eu achei melhor. Gravei só um pouquinho mesmo. Mas compartilhando aí a casinha limpinha agora com vocês. Aí agora a gente vai finalizar a obra, colocar os spots, pintar lá fora. E quando tiver tudo prontinho, eu vou fazer o vídeo que vocês me pediram de quanto ficou, né? A reforma que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer um tour também atualizado. Porque o tour que eu tenho aqui da casa é um tour muito antigo. A varanda ainda não tava arrumada. A minha pia aqui não tava trocada. Muitas coisas mudaram. Então, depois eu vou fazer um tour pra vocês, tá bom? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, que é muito importante pra me ajudar. E pra mim saber também, né? Que é muito importante. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!